Música Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual aves sem ninho voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar e não voltar nunca mais O passar e o quando acostuma Música 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 A CIDADE NO BRASIL